Noite em Pequim, a versão da audição, começamos com... Assim, noite em Pequim, depois passas rapidamente para o piano e encontras o mundo do piano, depois três pretas, um, dois, três, um, e do princípio. Vejo a lua sobre a água, é a lua de jesmim, tua não é nem minha, é assim, noite em Pequim. Vejo a lua sobre a água, é a lua de jesmim, tua não é nem minha, é assim, noite em Pequim. Vejo o dragão dourado no meu jardim, vejo a lua sobre a água, é a lua de jesmim, tua não é nem minha, é assim, noite em Pequim. Depois fica com as mãos aqui até o fim da música. Quando acabar a música, pões as mãos nas pernas, depois continuas com as mãos nas pernas, passos na vênia, assim, nas pessoas bateram em palmas, com as mãos nas pernas, extremos e levantam.